Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanchi, sou o autor do livro Manual de Prática em Direito Imobiliar e se você quiser participar do sorteio, mande pra mim, manda um e-mail pra mim, muito carinho, o e-mail é julio.professor.direito.gmail.com, vou repetir, tá? julio.professor.direito.gmail.com Manda um e-mail pra mim falando, professor, quero participar do sorteio mensal do livro, eu sorteio sempre o meu livro, Manual de Prática de Direito Imobiliar, da Quartier Latim, sempre na última semana de cada mês, tá bom? E aí vou te mandar via correio, com uma dedicatória, com muito carinho. Vamos conversar a respeito da soma da posse no uso campeão? Professor Júlio, é possível somar a posse em uma ação de uso campeão? A resposta, sim. É totalmente possível somar a posse de um terceiro, ou ainda, dos familiares, normalmente os ascendentes, em uma ação de uso campeão. Não é mentira nenhuma, então, esse boato. Professor, eu posso somar a posse? Posso. Lembra você que o uso campeão tem o objetivo, sim, de regularizar a documentação imobiliária, transformar a posse em domínio, e também tem o objetivo para fins de defesa, para fins de defesa, para fins de instalar vício no cartório de imóveis, vícios registrais, é perfeitamente possível. Quando eu falo desse uso campeão, a soma de posse vai aparecer, é bem fundamentada, no artigo 1243, 1243 do Código Civil. Professor Júlio, o que diz o artigo 1243? Então, olha só, o possuidor pode, para fins de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à posse as dos seus antecessores, contando que todos sejam contínuas, pacíficas, e nos casos do artigo 1242, com justo título e de boa fé. Então, o artigo 1243, ele esclarece muito bem a soma de posse. Para ficar didático, essa soma de posse pode ocorrer através de um contrato de direitos processórios, sim, e também uma transmissão de posse, uma soma de posse direta, isso acontece com ascendente e descendente normalmente. Lembra você que a soma de posse, quando feita via contrato, tem que ser feita de forma muito clara, muito objetiva, e aí eu vou fazer o aproveitamento da posse anterior. Vale a pena lembrar também que o uso capião, que aceita a soma de posse, não é qualquer uso capião. Nós temos mais de 36 modalidades, e dentro dessas 36 modalidades, nós vamos ter pelo menos 4 modalidades que podemos trabalhar com a soma de posse. Outras modalidades, não. Então, a soma de posse também depende de cada modalidade. A jurisprudência é pacífica nesse sentido, tá bom? Bom, inclusive trago um julgado aqui, recente, de Santa Catarina, professor que atua no Brasil todo como advogado e professor, olha o que esclarece aqui o nosso ilustre juiz aqui. A soma de posse é totalmente possível, com embasamento legal, conforme artigos 1243, e ainda para fins de regularização e função social da propriedade. Então, o grande fundamento para a soma de posse no Brasil, sim, é o artigo do Código Civil e também o princípio da função social da propriedade. Então, perfeitamente possível essa soma de posse, tá bom? Eu espero você nas próximas aulas. Deus do Capião, Direito Imobiliário e Direito Civil. Um abraço e até a próxima.